E aí galera, beleza? Aqui é o Fala Luguin e esse aqui é pra ser um vídeo meio especial Comemorando os 30 mil inscritos, fazia um tempinho que eu já não fazia um vlog Daí eu meio que mudei de cenário aqui, tô com o celular na mão mesmo E vamos então pra esse vídeo especial aqui Muita gente tinha pedido pra eu fazer Draw My Life, Desafio da Canela Esqueci o nome, ah, um dia comigo Mas algumas coisas são um pouco difíceis de fazer Por exemplo, o Draw My Life, que é você desenhar a tua vida Cara, tipo, eu não tenho muito pra contar em 15 anos Ou pelo menos eu não me lembro de muita coisa bacana que aconteceu na minha infância Porque ainda estão acontecendo coisas legais E sobre fazer um vídeo um dia inteiro comigo, daria pra ser Mas tava muito trabalhoso fazer uma coisa dessa Então, como já passou muito tempo, desde que a gente atingiu 30 mil inscritos Agora a gente tá com 33 e alguma coisa Então, eu decidi pelo menos não deixar em branco Porque é uma marca bacana Quando eu fiz 10 mil inscritos, eu fiz um vídeo especial agradecendo 20 mil inscritos também E pra não perder a tradição Agora que a gente pegou 30 mil inscritos Eu vim bater um papo aqui com vocês Então, como sempre, né, muito obrigado a todos que continuam se inscrevendo O canal deu um up legal esse tempo aí Eu sei que eu tô postando poucos vídeos O pessoal tá reclamando um pouco É que, galera, aula é complicado, mano Você que tá me assistindo aí, você deve ter aula E, cara, aula tem dia que você fica em casa morto Você fala, mano, eu queria gravar um vídeo Mas, hum, acho que eu vou dar uma deitada Acho que eu vou comer alguma coisa, assistir um filme Vou dormir Então, é isso que acontece Mas eu tento, pelo menos, trazer vídeos Uns 3 ou 4 por semana Eu vou tentar gravar mais vídeos De outros jogos, como vocês têm me pedido Gravar outros vlogs também Pra trazer mais vídeos aí pra vocês Todo dia se der Mas eu acho que era isso, então Pro vídeo Não tem muita coisa pra falar É só um vídeo de agradecimento mesmo Eu não coloquei nenhum assunto específico Mas Deixem aí nos comentários o que vocês quiserem Porque eu sempre peço Pra vocês deixarem coisas nos comentários Porque desde o começo do meu canal Eu sempre li todos os comentários Eu posso não responder Às vezes as pessoas falam Pô, cara, você não respondeu meu comentário Você é desumilde Sei lá E, galera, eu leio os comentários Óbvio Vídeo de um ano atrás Eu não leio mais comentário, né? Porque nem aparece notificação direito pra mim Mas vídeo que eu posto Pelo menos Durante a semana que eu postei o vídeo Eu leio todos os comentários E eu sempre conto Sempre tento Atender aos pedidos de vocês, né? Tem gente que pede tal jogo Se eu vejo que bastante gente pediu tal jogo Eu trago tal jogo, entendeu? Então Eu sempre faço a minha vontade Porque, de certa forma, o canal é meu E é o reflexo daqueles jogos Que eu tenho jogado, basicamente Ou daquilo que eu tenho vivido Que eu tenho pra trazer pra vocês E, ao mesmo tempo Eu trago o que vocês querem assistir, né? Porque é o que é importante Mas, então, eu acho que é isso, entendeu? Deixa um like aí se você curtiu Ajudar 30 mil inscritos 33 Rumo aos 40 mil E, mais importante ainda Deixa um comentário Mano Tem uns barulhos de pedreiro Uns barulhos de carro Foi mal Desculpa aí Eu quis fazer uma coisa mais livre Aqui sentado no sofá Com o celular na mão mesmo Espero que tenha ficado Uma qualidade bacana E é isso, então Um abraço a todos vocês Obrigado a todos que participaram Dessa meta E vejo vocês Em outro vlog em breve Ou ainda mais rápido Nos 40 mil inscritos Então é isso Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau!